Colegas médicos de Cascavel e região, neste sábado dia 29, temos a última sessão da NETGastro. São palestras apresentadas pela Unicamp, a USP de São Paulo, Cascavel e outros grandes centros, onde discutiremos vários temas da gastroenterologia. Neste sábado teremos o assunto como doenças orificiais, nutrição e endometriose do intestino, da qual nós iremos falar de Cascavel, as últimas padronizações cirúrgicas nessa doença quando acomete o intestino. Venha participar desta última sessão da NETGastro. Você é o nosso convidado.